Estamos aí, diretamente do California View, California é o palco, obras e mais obras Esse Nortel é show por causa disso, é uma obra em cima da outra Olha, eu já tô com sono, moço, libera a obrinha Eu quero viajar, tem que andar, se ficar parado em obra vai me dar sono Vou roubar uma maiozinha dessa de vocês, de novo vocês vão ver Vem, vem aí doido, para aí, para aí Ai meu Deus Como eu queria estar dormindo Como eu tô vadio pra rodar da noite Ando tão preguiçoso ultimamente, cara Só por Deus Comi um cachorro quente lá em Arapongas, mas fiquei com fome ainda Não sei se eu não vou ter que comer outro Me arrependi, por que eu não pedi outro? Fiquei com vergonha Agora tá eu aqui na fila, com fome, com sono Sozinho, sem ninguém, abandonado Aí, ó, viemos com o carro vazio já Já descaiguei ali seisinho ali no Kondor Cheguei ali, era cinco horas, entreguei a nota era umas 5 e meia, 6 horas eles chamaram pra descarregar o cara reinou lá brincou e coisa errada caminhão alto mandei o cara ir cantar coquinho peguei e fui pro caminhão dormir tava morto, cansado e ficou espereguendo queria que eu ajudasse, matei caixa falei, moço, mas já trouxe essa tolareja até aqui na próxima vez vai buscar falei pra ele e ó, foi pro caminhão dormir com medo de não descarregarem aí deu boa eu tô indo ali agora trocar uma molinha da tração que tá quebrada uma mola mestra e como sempre esse controle parado tudo parado, meu Deus do céu isso aqui é 10 é isso pior que São Paulo tu é doido aí, eu vou chegar ali e vou dormir de novo tem que armar as coisas e eles pegaram e desamarraram e fizeram a corrente só mas só jogaram só em cima da calçeria Tem que guardar minhas cintas cantoneiras e enrolar a porta. Eles não fizeram isso, eles não fazem isso ali na pomba. Tem que chegar ali no moleiro, tomar um café, tomar um garbo e tomar um café, que tá morrendo a fome também. E fazer isso. Vem ver se carregou hoje, nem que podia sair uma madeirinha pra São Paulo, não ia achar ruim. Nossa, ali esse contorno. Meu Brasil! Ai, meu acidente, por isso. Lazareno bateu atrás. Pronto, velho. Que chuva. Aí já tranca tudo, nossa. Então bora, né rapaziada, dar o play no carregamento. Precoar o carregamento lá da... Do suco do Pichapau lá, carregar uma madeirinha lá pro Raílux, pra São Paulo aí. Ele tava ali fazendo, trocando... Pitinho de coletor, livre, assadeiro, coisarado. E ele robô. Agora vamos lá carregar aí, mais tarde tem live. Vamos mudar ali em busca de São Paulo. Fazer duas essa semana, tá bom. Cheguei a fazer só uma. Já troquei as bolas, a meia diante dele que tava torta. A meia negócio que tava vazando aqui no coletor. Agora ficou moleque. Agora é só acelerar, acelerar já. Cargar a madeirinha. Vai pro pátio, passar uma água no carro. Tirar uma poeira. Acho que vai chover, acho que não. Já tá meio que dando uns pindos. E daí... Mais tarde ir pro São Paulo. Vamos lá no Sampa. Tomara que eu consiga carregar amanhã e voltar amanhã. O carro descarrega sexta-feira e já... Aí o carro descarrega sexta-feira aqui e já carrega sexta. E aí final de semana fica leve. Sábado fica leve. Vai lá pro caminhão sexta. Tem de bom. Sábado fica só relax. E sábado eu vou ver se eu bebo um pouco menos. Vou ver se eu paro de beber na verdade. Tô bebendo demais. E... Dá uma controlada na cachaça. Minha tá forte assim, mas... Vamos dar, né? Que os colheres são ruins. E é play no carregamento que fala, né? Cargar na madeirinha. Vamos ver agora se o carguinho vai baixar a frente certinho, né? Ficou mexido aqui, hein? Tinha botado errado os calcinhos ali. Agora vamos ver se vai dar boa. Tomara que sim, né? Vamos ver como é que vai ser. Música... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.